A Justiça Federal completa neste mês 50 anos de existência. E nesta edição, o Via Legal relembra decisões históricas que mudaram a vida de milhares de brasileiros. Mas antes, vamos entender como a Justiça Federal surgiu e de que forma ela funciona hoje. Tudo ia muito bem na vida pessoal e profissional de Emília até ela receber a notícia de que precisava fazer uma cirurgia na coluna. Tinha muito medo justamente porque sabe-se que quando a gente fica muito tempo já testado, às vezes algumas pessoas têm problema em receber do INSS. Mas não teve jeito. Portadora da síndrome de Chiari, que desencadeia uma má formação no crânio e prejudica a coluna, ela precisou fazer o procedimento e se afastar do trabalho por vários meses. Por poucos meses eu consegui o auxílio doença. Mas logo depois eu comecei a ter esse auxílio negado. No INSS, Emília teve o pedido negado. Ficou um ano sem receber o auxílio doença. O jeito foi entrar com um processo contra o Instituto no Juizado Especial Federal de Brasília. E deu certo. Em menos de seis meses, ela fez um acordo e conseguiu receber o benefício. Eu preferi fazer essa conciliação porque eu já receberia tudo ali, mesmo sem a correção, né? Mas eu já receberia todos os meus atrasados, que já poderia colocar minha vida em dia. O processo de Emília está entre os mais de dois milhões que foram julgados nos Juizados Especiais Federais no Brasil nos últimos dois anos. Eles foram criados para facilitar o acesso à justiça e são reconhecidos pela rapidez na solução de problemas. Alívio para quem já teve que esperar muito tempo para receber uma sentença. Há 20 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, uma ação de revisão de uma aposentadoria. Eu me recordo quando eu ingressei na Justiça Federal, essa ação de revisão de uma aposentadoria por idade levava até 15, 20 anos. Muitas das pessoas morriam no curso do processo. Quer dizer, era algo que entristecia qualquer um, além de se lamentar o incidente, era frustrante para aqueles que administram a justiça, que trabalham na justiça. E essa história está mudando. Está mudando mesmo. Nos últimos dois anos, a Justiça Federal conseguiu bater a meta de celeridade estabelecida no planejamento estratégico. A ideia era julgar 70% dos processos, mas os tribunais conseguiram alcançar a marca de 138%. O tempo do processo paralisa a vida das pessoas. Temos juízes consciência disso. Cada vez mais consciência de quando alguém tem um conflito que deságua na justiça, significa que durante um tempo, quanto àquela questão não resolvida, há um drama em busca de uma solução. E você, sabe desde quando a Justiça Federal está presente na vida dos brasileiros? Para entender como ela funciona nos dias de hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo. Em 1890, pela primeira vez, ela foi regulamentada e o Supremo Tribunal Federal criado. 40 anos mais tarde, a nova Constituição foi promulgada. Só que em 1937, o então presidente Getúlio Vargas extingue a Justiça Federal. Em 1946, ela é restaurada e é criado o Tribunal Federal de Recursos. Só que em 1964, veio o golpe. Já em 1966, uma lei organiza a Justiça no formato atual e cria o Conselho da Justiça Federal, que neste mês também completa 50 anos. E por fim, em 1988, a Constituição cria os cinco Tribunais Regionais Federais com o objetivo de substituir o extinto Tribunal Federal de Recursos. Um desafio constante para os cinco TRFs é o combate à corrupção. E nesse quesito, o tribunal que mais se destacou foi o da segunda região, seguido pelo TRF 4. Qual é a meta? É julgar em dois anos os processos distribuídos que versam sobre ações de improbidade. E da mesma forma, no que diz respeito às ações criminais contra a administração pública, julgar em dois anos. O dinheiro que resvala pelo rodo da corrupção, da lavagem de capitais, de giro de recursos, improbidade administrativa, é o dinheiro que nos falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Legenda Adriana Zanotto